Há poucas semanas do início das aulas, a Áustria apresentou um plano para o funcionamento das escolas em plena pandemia da Covid-19. Cerca de 15 mil estudantes e 1.200 professores vão ser testados ao novo coronavírus, no entanto, a desconfortável zaragatoa é posta de lado. As crianças vão gargarejar uma solução de açúcar e sal durante um minuto e depois cospem um líquido para um tubo para ser examinado. A Euronews falou com o microbiologista Michael Wagner, que referiu ter ficado surpreendido, pois até mesmo crianças de 6 anos de idade conseguem gargarejar sem problemas. Foram realizados estudos comparativos e puderam demonstrar que os resultados são absolutamente comparáveis. Numa altura em que o número de testes realizados cresce de dia para dia, os cientistas oferecem um método simples sem qualquer interesse financeiro. Em muitos lugares, as zaragatoas necessárias para o teste do esfregaço chegaram mesmo a esgotar. O microbiologista sublinha que o gargarejo torna o método muito mais baixo. As pessoas não têm medo dele, podem fazê-lo facilmente com crianças, podem repeti-lo, podem até potencialmente fazê-lo em casa, mas isso não o torna dramaticamente mais barato. Testar alunos e professores permite às autoridades adaptar as medidas adotadas nas escolas. De acordo com Michael Wagner, as crianças são tão infecciosas como os adultos. Sendo pai de quatro crianças, o cientista afirma que gostaria que os mais pequenos fossem menos infecciosos, mas segundo a informação disponível, não é esse o caso. Isso não é o caso. Nós burguem com vocês. E vocês também? Nós burguem com vocês. Tchau, tchau.